A gente falou da falta de vacinas, pois bem, o Ministério da Saúde prometeu entregar aos estados quase 231 milhões de doses de vacinas contra a Covid. A expectativa é grande, né? Até agora, apenas dois imunizantes tiveram uso emergencial aprovado pela Anvisa. A escassez de vacinas em várias cidades do Brasil e a falta de perspectiva para a entrega dos imunizantes foram os principais pontos discutidos. Agora, nós estamos nos deparando com a escassez da vacina. Aí, não adianta, quem tem que resolver esse problema é o Ministério da Saúde, é o governo federal. Muitas capitais, Curitiba, Salvador, elas às vezes até querem fazer a compra direto, mas são milhares de municípios no Brasil. Ficaria algo sem controle. O ministro da Saúde afirmou que não vai autorizar a compra de imunizantes por entidades privadas ou diretamente por estados e prefeituras. Pazuello reafirmou que o Plano Nacional de Imunização já tem um calendário, além de doses já negociadas e compradas. Segundo a pasta, até julho os estados devem receber 231 milhões de doses para garantir a continuidade da vacinação e a distribuição de forma igualitária. Ainda este mês, o ministério deve receber 13 milhões e 300 mil doses do Butantan e da Fiocruz. Em março, há a expectativa da chegada de mais um lote da Coronavac e da vacina de Oxford, além dos imunizantes do consórcio Covax Facility, da Organização Mundial da Saúde. Além disso, o ministério negocia a compra da vacina Sputnik, da Rússia, e do imunizante Precisa, da Biotec, totalizando 49 milhões e 800 mil doses. Até dezembro, o governo já vai ter fechado novos contratos com outras farmacêuticas, totalizando a compra de 455 milhões de doses que serão utilizadas para imunizar toda a população.